Eu entendo muito pouco dessa área, quando falo de psicólogo, eu sempre vejo aquela imagem do cara deitado e o outro sentado, anotando e eu acredito que não é mais isso, ou se é, não é só isso, né? Conta um pouquinho, como é que é essa realidade aí, para um cara totalmente leigo, que nem eu? Essa imagem que você tem é bem deturpada para os dias atuais, então essa imagem é meio freudiana, né? É, pode criar um cara de óculosinho, né? De preferência, o paciente deitado e de costa para o profissional, né? Olhando com a mão assim, olhando para o teto, né? Bem por aí, então hoje o profissional da área de saúde mental, ele tem que ter essa desenvoltura para o paciente trazer o estímulo. A minha especialização, por exemplo, a minha primeira especialização é em arteterapia, em educação e saúde. Então, eu trabalho com o quê? Formas diferenciadas de expressividade do paciente. Ah, entendi. Então, o meu paciente vai se expressar da melhor forma que ele conseguir para eu poder ajudá-lo, identificando as suas questões, suas queixas principais. É livre a forma como ele quer se expressar. Perfeitamente. Então, assim, eu já dancei Enia. Enia é uma música meio que New Age, New Age que se fala, né? Então, eu já dancei até Enia com o paciente. You can say... Até para que ele pudesse se expressar, cara. Tem que embarcar na onda dele para ele se abrir, né? Sim, e a gente fazer a proposta também para o paciente, se ele tiver a liberdade em querer participar desse tipo de desenvoltura dentro do sétimo terapêutico. Mais trabalhoso, né? Tem que estudar muito, né? É, então, assim, no presencial a gente tem essa possibilidade. No online a gente vai se reinventando, entendeu? Então, a gente vai tentando, de alguma forma ou de outra, que o paciente mandar uma tarefa para casa, né? Como a terapia cognitiva comportamental, a gente trabalha com o desenrolado cognitivo para que ele melhore o seu comportamento. Então, tem essa diferença de tarefas para casa, por exemplo, para que ele possa refletir sobre determinada temática. É como se fosse um dever de casa, assim? Também. Assim, para um leigo, né? Lógico que não deve ser a mesma coisa, mas para um leigo é como se fosse isso? Como se fosse isso. Existem várias abordagens dentro da psicologia. Então, hoje, a cada dia que passa, existem mais abordagens diferenciadas para lidar com o paciente. Então, existe a gestalt, existe a psicanálise. Então, cada abordagem dessa, a terapia é positiva. Cada abordagem dessa trabalha com técnicas. Ah, tudo isso que você está falando são formas de trabalhar? Perfeitamente. Então, são técnicas de trabalhar. Então, tem o profissional, sim. Existem colegas, de repente, meus, que ficam sentados lá ouvindo o paciente falar. É o jeito melhor para ele que ele se adequa. Ah, mas o paciente não fala. Mas o profissional também não tem a técnica ou não usa de técnicas que faça com que o paciente se desenvolva diferente. Ah, entendi. Ah, eu não quero mais aquele psicólogo. Ou melhor, eu tinha aquele psicólogo que só ficava olhando para a minha cara. Eu tenho pacientes assim. Já tive pacientes que já chegaram para mim e falaram isso. Nossa, com você, eu falo até o que eu não quero. Que quer dizer que para esse paciente, o teu jeito de trabalhar é o que mais se adequa, né? De repente, para outro paciente, é o outro jeito. Entendi. E aí, eu como profissional também tenho que perceber se o paciente está disponível para... Ah, é verdade. Eu trabalho com técnicas de meditação. Vai muito do teu feeling, né? Eu já tive paciente que é militar e ele não conseguia fechar o olho.